Oi, Eduardo, estou aqui conversando com a Cláudia, meio da tarde do domingo, e o assunto, ele pode parecer indigesto, mas eu acho que o Brasil está acordando para a democracia e para a gente entender, né? O que eu acho que vai acontecer nesse segundo turno é uma eleição bem diferente, é uma eleição que, na verdade, é um plebiscito. As pessoas vão escolher entre dois modelos. Um modelo que eu, como economista, chamo de capitalismo de Estado, que é um modelo que a gente conhece na China, conhece na Rússia, onde o partido e seus aliados, eles influenciam, eles dominam as decisões econômicas. E o outro modelo é a liberdade econômica, o liberalismo, que o Brasil está tentando implementar desde o impeachment da Dilma com o governo Temer, que começou a aprovar as reformas. E as reformas são necessárias exatamente para diminuir o tamanho do Estado, é o caso da reforma administrativa, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o Estado é nosso, a Prefeitura é nossa, o Estado é nosso, a União é nossa, e nós é que trabalhamos e pagamos impostos e contribuições que são arrecadados em todos os três níveis, municipal, estatual e União, e que devem ser geridos da melhor maneira possível para retorno à qualidade de vida do cidadão. Então, a função do Estado, a função primordial ao arrecadar impostos e contribuições, é fornecer aquilo que eu chamo de infraestrutura social, que é saúde, educação e segurança de qualidade. Só que os governos mais à esquerda, eles gostam do gigantismo do Estado, onde as pessoas se transformam em independentes do Estado. Então, se você cria uma indústria da pobreza, e a pobreza dupla, porque quem sustenta o Estado é a sociedade que trabalha. E se esse Estado se agiganta e começa a gastar muito através de um populismo, sem a melhoria da condição de vida do cidadão, para que ele tenha acesso à educação, a educação dá acesso ao emprego, o emprego dá acesso à renda, e a renda dá acesso ao mercado de consumo e à melhoria da qualidade de vida das pessoas, então, essa é a forma de você construir riqueza, prosperidade, com o Estado que arrecade cada vez menos impostos e que forneça cada vez mais, através de gestão daquele dinheiro do contribuinte, do cidadão, educação, saúde e segurança de qualidade. Então, voltando aí na minha tese, a esquerda é populista, então ela cria essa dependência, essa cultura de que o Estado é provedor. O Estado não é provedor. Nós que trabalhamos e que pagamos impostos é que somos os provedores do Estado, nos três níveis. Então, essa cultura aqui tem que ser quebrada. E, repito, isso começou a ser modificado no governo Temer, com a proposição das reformas. Ninguém quer reformar. Quem é que está no barco do Lula? Todos aqueles que fizeram o processo de redemocratização, a partir de 1985, e transformaram os partidos políticos em quadrilha, e esses partidos políticos começaram a roubar, nas transações entre o Estado e o setor privado, a roubar para os partidos e para os próprios políticos, transformando o Brasil numa verdadeira capitania hereditária, onde você sabe quem é o dono do Maranhão, é o Sarney, quem é o dono de Minas Gerais, a família Neves, a família Cardoso, quem que manda em São Paulo? A família Covas, o Maluf, quem manda na Bahia? A família Magalhães. Então, isso é um país de capitanias hereditárias, é o país da pobreza, onde os políticos que não fazem nada que deveriam fazer, eles mandam na economia dos Estados, na economia do país, e transformam a população em dependentes do Estado, fazem com que a população acredite que é papel do Estado sustentar o cidadão. Esse não é o papel do Estado. O papel do Estado é dar ao cidadão educação, saúde e segurança, para que ele tenha acesso ao que ele quiser, livre, arbítrio. Então, um país pobre é aquele país que não tem educação de qualidade. Então, o Brasil hoje é um país miserável, porque não houve investimento em educação quando nós tínhamos dinheiro, que foi na época do PT, que trouxe o Brasil para a maior crise econômica da história, 2015 e 2016, com o maior escândalo de corrupção do planeta, que foi o petrolão. Enfim, o que eu quero te dizer é que a gente tem que descer do muro e optar, ou pelo capitalismo de Estado, fortalecendo partidos políticos e empobrecendo a sociedade, e aí o Estado gigante, ele torna o risco país alto, os juros sobem, a inflação sobe, porque o populismo gasta muito, ou a gente quer um Estado menor, eu não digo mínimo, essencial, que se preocupe com saúde, educação e segurança, que corte impostos como o Bolsonaro fez. É o primeiro governo que cortou o IPI, diminuiu o ICMS, da gasolina, diminuiu de comunicação, porque o Brasil é um país injusto, onde a carga tributária não está na renda e não está no patrimônio, mas está no consumo. Então o pobre paga o mesmo imposto que o rico paga na energia, na telefonia celular, remédio, transporte. Então isso é um absurdo. Então isso tem que ser mudado. E essa é a proposta do Bolsonaro, através do Guedes, com a reforma tributária. E na outra ponta, você fazer uma reforma administrativa para que a gente não tenha que pagar tanto para carregar um Estado cheio de políticos com estatais cheias de quadrilhas de políticos e corruptas. Quem está apoiando o Lula são as grandes empresas multinacionais brasileiras que não captam dinheiro no Brasil. São os bancos tradicionais que querem que a taxa de juros permaneça alta para a gente voltar naquele modelo onde o país pagava um juro alto porque o risco do país era alto, porque o país era populista e gastava muito. Foi onde a Dilma nos levou lá em 2015, 2016. Então, quem está apoiando o Bolsonaro é o pequeno, o micro, o médio empresário. Você pode ver a CDL, Federação das Indústrias, todo mundo acha que os grandes, não. Os pequenos, o micro e o médio. Por quê? O modelo de liberdade econômica, o modelo do liberalismo, ele é contra o rentismo, ele é a favor do empreendedorismo. Porque para você crescer, e o Brasil está crescendo, por quê? Porque o Brasil mudou o modelo. Ele saiu da agiotagem de você viver de renda, viver de juros e passou a ser protagonizado o crescimento, o desenvolvimento pelo setor privado com a geração de inúmeros empregos, principalmente no setor de serviços com o pequeno, o micro e o médio empreendedor. Essa é a base do Brasil hoje. Nunca foram criadas tantas empresas. Está cheio de MEI. Então, qual é o modelo que a gente quer? É o modelo da prosperidade que gera PIB, produto interno bruto ou é o modelo da agiotagem, onde o Brasil vai ficando cada vez mais pobre e tendo que pagar cada vez mais juros. E quanto mais juros nós pagamos, menor é a capacidade do Estado em investir naquilo que o cidadão precisa, saúde, educação e segurança.